O laço que vamos fazer hoje, pessoal, é um laço bem simples, muito simples mesmo. Três pedaços de fita com 26 centímetros cada e o acabamento. Marquei aqui um centímetro e meio, que nós vamos sobrepor, deixando este espaço, ok? E a branca. Está aqui marcado, não vai aparecer porque vai ter o acabamento. Então, vai ficar assim, ok? Acho que eu vou colocar a branca no meio para clarear mais. E esta aqui. Ok? Então, eu vou colar essas três primeiras, que é para ficar mais fácil de trabalhar. Ok? Vamos colar aqui. E vamos colar esta lilás. Ok? Está coladinha. Já não solta com um centímetro e meio de espaço. Este, o outro lado também, nós colamos, ok? Do mesmo jeito que fiz aqui. Aqui já está a medida no meio e nós vamos pegar a primeira parte e vem colocar aqui no meio. Só que nós vamos passar um pouquinho do meio, porque nós vamos costurar depois, ok? Então, passamos um pouquinho do meio. E esta outra parte, em vez de vir para cá, vai para trás, também passando um pouquinho do meio, ok? Este lado está aqui e este está aqui. Então, fica assim. Com uma agulha, certificamos aqui que vai ficar preso os dois, tanto o lado da frente como o lado de trás. E vamos, ó, pegou lá uma. Duas. 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 Desce. Tem que ter força. Sempre prestando atenção se pegou as fitas Ainda bem que a minha mesa aqui é de madeira Ok E sobe a última E vamos franzir Ok Tem que estar aqui ligada e agora vamos franzir o laço Com cuidado Para não partir a linha Olha como ficou bonitinho O laço com três cores Vamos fazer aqui o acabamento porque vai ser coberto aqui Com o acabamento não vai aparecer nada Ok Cortamos a linha E ficou assim E agora com o acabamento Vamos fazer aqui a finalização Vou colocar Cola E vamos Colar aqui Eita que a cola queima Viu pessoal A cola queima E ficou assim Um laço com três cores E aqui a gente E aqui a gente ajeita Vai ficar bem bonitinho Vai ficar bem bonitinho Olha que graça Super fácil de fazer Super fácil de fazer E muito bonitinho E muito bonitinho Olha que bonitinho Olha que gracinha Olha que gracinha pessoal Muito bonitinho Quem gostou Por favor Não esquece de clicar no gostei De comentar De compartilhar E de se inscrever no meu canal Quem ainda não é inscrito Um beijo grande Para todos vocês Fiquem com Deus E bye bye Um beijo grande